Olá colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu vou mais uma vez meter a mão num vespeiro, porque eu vou mexer com o fanatismo de algumas pessoas e eu não posso deixar de fazer isso, porque muita gente inclusive tem me perguntado isso. Eu como grande fã de rock, depois de rock erudito, de Pink Floyd e de ter gravado vários vídeos falando sobre a banda, sobre os álbuns da banda, mostrando edições especiais, muito legais. Todo mundo está me perguntando qual é a minha opinião a respeito do novo álbum, novo álbum entre aspas, o novo álbum do Roger Waters, que é o The Dark Side of the Moon Redux. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre essa alternativa que o Roger Waters achou interessante gravar, mas antes de tudo, como sempre, você já sabe, se inscreva no canal e depois, se você gostar do papo, deixa o gostei ou não gostei, tá? Bom, muito bem. Ano passado, o Roger Waters, 2023, ele anunciou que faria uma revisão do The Dark Side of the Moon, tá aqui, ó. The Dark Side of the Moon, o LP aqui, original, quer dizer, esse aqui não é o original, esse aqui é a nova edição, 180 gramas com mais qualidade, com tudo mais bacaninha e tal, uma edição bem bacana, comemorativa de 50 anos, o álbum completou 50 anos exatamente ano passado, por isso o Roger Waters resolveu embarcar aí na, surfar a onda dos 50 anos aí do The Dark Side of the Moon. E também, como é o ativo de 50 anos, vieram essas edições aqui bacanas do show de lançamento do The Dark Side of the Moon lá no Wembley, live em Wembley em 74, o álbum em 73, isso aqui é o lançamento dele. Além disso, também saiu essa edição de 7 polegados aqui lá no Japão, cheia de extras, com cópias dos ingressos, do show, umas fotografias pra caramba e tal. E saiu também essa edição aqui muito bacana em Blu-ray, que eu já mostrei tudo isso aqui no canal, você pode procurar, você vai achar, mostrando por dentro essas edições belíssimas, essa aqui pra mim é definitiva, a melhor edição. Pois é, mas apesar do The Dark Side of the Moon ser a unanimidade da unanimidade, o Roger Waters, famoso por ser um cara que gosta de surfar nas chamadas polêmicas, adora uma polêmica, adora se envolver em conflitos ideológicos, conflitos políticos, uma coisa que eu já falei diversas vezes aqui, que eu não acho adequado, não acho bacana, eu acho que os artistas têm que evitar levantar bandeiras, sejam políticas, sejam ideológicas, e muito pior ainda, políticas. A ideologia, é lógico que ela está embutida na música, na arte de uma forma geral, na música, no cinema, no teatro, no histórico quadrinho, na literatura, a ideologia é uma coisa que a gente não consegue se desprender dela, nem eu, nem ninguém. Mas a política, você deve evitar, e também levantar bandeiras para determinadas ideologias, ou determinadas, pior ainda, para determinadas políticas de Estado, governos, eu acho isso extremamente perigoso. Mas, como a gente sabe, muitos artistas acham que isso é uma boa maneira de se promover. Você ataca um determinado grupo ideológico ou político e defende outro. Logicamente, você vai ter o apoio, provavelmente, provavelmente, você vai ter o apoio desse grupo que você apoia, mas vai ser rechaçado pelo outro grupo, que pode até te dar uma certa promoção, o ódio também dá promoção, mas muitas vezes as pessoas apenas passam a te boicotar, e você passa a deixar de existir para essas pessoas. Quer dizer, é um risco muito grande. Eu, pessoalmente, se fosse artista, se fosse compositor, se fosse desenhista, se fosse escritor, eu tentaria evitar isso. Lógico que, na minha arte, teria uma ideologia, porque isso é inerente ao ser humano, mas não levantaria bandeira. Mas o Roger Waters pensa exatamente o oposto do que eu penso. Ele sempre, desde que pôde, desde que teve oportunidade, ele começou a exibir essa coisa de ideologia acima de tudo, acima da música, acima de tudo. No início do Pink Floyd, já havia ideologia, nos discos do Pink Floyd, sempre houve, e sempre foi voltada para a esquerda. Sempre foi. Até porque, no final dos anos 60, início dos anos 70, era uma ideologia que muita gente acreditava, porque trazia valores bem elevados, de igualdade, de fraternidade, aquela coisa toda bem legal. Mas, depois de um tempo, isso aí foi se diluindo, por causa dos resultados históricos. Estou tentando não colocar muito a minha ideologia aqui. Estou tentando não colocar muito. Então, quando chegou lá para o final dos anos 70, o Roger Waters, de certa forma, arrastou o Pink Floyd para uma linha de músicas, principalmente de letras. as músicas nem tanto, mas as letras carregadas da ideologia, em que ele acreditava, que é uma coisa, acreditar é justo, é honesto, é correto, é inevitável, mas você tem que evitar de levantar uma bandeira. Só que ele passou a levantar a bandeira mesmo. A partir do Animals, o Pink Floyd toma um viés excessivamente ideológico e vai se tornando um viés até político. Outra coisa que o Roger Waters traz nessa carreira dele, a partir do momento que o Pink Floyd fica basicamente disco solo do Roger Waters, porque o The Wall é um disco solo do Roger Waters, não adianta dizer que não. É um disco solo do Roger, ele traz também uma carga que vem com a ideologia dele de muito negativismo, de muito pessimismo, de uma melancolia que se torna até dolorida, ou dolorosa para quem, dolorida para ele, dolorosa para quem ouve. Eu, inclusive, na época, era muito novo e tal, não tinha uma visão maior do que estava acontecendo ideologicamente ali, e eu só fiquei muito deprimido ouvindo o The Wall. Eu acho um disco excessivamente depressivo, muito mesmo. Até hoje, eu tenho muita dificuldade de ouvir o The Wall. Eu nem tenho ele, não tenho. Às vezes, quando eu quero ouvir alguma coisa, eu vou para um streaming, ou vou ver o filme e tal, e o filme só piorou as coisas. Se tornou muito mais clara a visão negativa, extremamente pessimista, extremamente ruim da humanidade, de uma forma geral, do Roger Waters. Muito bem. Vamos, então, agora, ao The Dark Side of the Moon. Muito bem. O The Dark Side of the Moon, de 1973, que eu já mostrei aqui várias edições, bacana, bacana demais, é um álbum que, sinceramente, não merece retoques. É um álbum irretocável. Não tem mais o que fazer nesse álbum. Ele é definitivo, tá? Não adianta que nem o David Gilmour, que, na minha opinião, é o grande compositor da banda, porque o Roger Waters se dedicava a fazer as letras, e o David Gilmour fazer as melodias, nem o David Gilmour não tem como melhorar isso aqui. Não tem como melhorar. Isso aqui é fechado, amarrado. Qualquer coisa que se meta aqui é meramente apelação comercial. Não tem mais, tá? Desculpa, se quem discordar de mim, fique à vontade, mas eu acho isso aqui irretocável. Muito bem. Mas o Roger Waters, que não anda numa carreira solo muito bem sucedida, tá? Anda esbarrando em muitos problemas na carreira solo dele, já não é de hoje, porque é o que eu costumo dizer, o Roger Waters, para alguns até, e eu até respeito, que ele é um bom letrista, ele é um bom poeta, apesar de ter uma visão extremamente negativa, extremamente pessimista, que não me agrada, não me agrada. Eu sou muito mais otimista. Eu acho que, por mais que as coisas não andem do jeito que a gente gostaria, não estejam bem, e não estão mesmo, né? Não só no Brasil, como no mundo, não estão nada bem, mas eu ainda sempre tenho um otimismo, uma esperança. Então, eu acho que, quando você trabalha com a arte, você deve transmitir um pensamento positivo para as pessoas, deve transmitir para elas alguma esperança, alguma chance de um mundo melhor, de uma situação melhor, sem muitas guerras, ou sem guerras, né? Com, sem pandemias, essa coisa toda horrível que está, né? Assolando o mundo. E o Roger Waters é exatamente o meu oposto. Ele pegou The Dark Side of the Moon, que, na minha opinião, é uma obra irretocável, como eu já falei, e apenas tornou ele, primeiro, extremamente pessimista, extremamente negativo. As letras dele são de você ter vontade de cortar os pulsos depois de ouvi-las, ou até, hoje em dia, com o streaming, né? É muito fácil você ir ouvindo a música e puxar a letra para você ir acompanhando verso por verso. Gente, é, chega a ser, é a mesma coisa o The Wall. É aquela retomada daquele negativismo, daquele pessimismo extremo que algumas pessoas devem dizer, não, o destino do mundo é esse, a humanidade, vou desculpar, desculpa, a humanidade é uma merda, está tudo uma merda, nada vai ficar melhor, tal. É um pensamento tão negativo, um pensamento tão negativo que só pode levar a pessoa ao suicídio. É horrível, né? E entupiu o que era muito instrumental no The Dark Side of the Moon, que é um disco que tem letras, letras muito boas, muito equilibradas, logicamente, carregadas de ideologia, sempre tiveram ali, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira que consolidava a música, sabe? Estava em sintonia, em sinergia, como esse pessoal gosta de falar, né? As letras tinham uma sinergia total com as melodias. Agora, se você for ouvir esse novo The Dark Side of the Moon Redux do Roger Watts é, primeiro, pessimista, negativista, mas muito negativista no sentido de você deixar você deprimido com as letras dele. Ele fala de morte o tempo inteiro, ele fala de uma coisa negativa o tempo todo, a vida não presta, a vida é negra, sabe? O Roger Watts, se aquilo ali não é apenas uma maneira de enxergar a vida, ele carrega um peso que nem Atlas aguentaria carregar. Eu, sinceramente, não suporto. E outra coisa nesse The Dark Side of Redux que aparece muito claramente é o seguinte, o que ele fez? Ele mudou o andamento das músicas, as melodias se tornaram extremamente chatas, extremamente cansativas, enfadonhas, e, além de tudo, são verdadeiras marchas fúnebres. É uma marcha fúnebre que você vê lá aquele secto de mortos andando atrás de um ente místico que vai levando todos eles para o abismo. É horrível, horrível mesmo. Mudou as melodias completamente, perdeu totalmente o swing que tinha o The Dark Side of the Moon, porque o The Dark Side of the Moon, dentro da obra do Pink Floyd, é o primeiro álbum que tem uma pegada de rock mais pop. O que havia no Pink Floyd antes era uma coisa muito carregada de erudição, muita erudição, uma bagagem erudita muito grande, e muito psicodelismo, muito psicodelismo que torna a música anterior ao The Dark Side of the Moon menos popular, mais difícil de ser assimilada porque não é um fã da banda, quem não gosta daquele estilo de rock dos anos 70. O The Dark Side of the Moon é um ponto fora da curva, porque depois o álbum seguinte, Wish You Are Here, ele retoma um pouco ou bastante aquela melodia, aquele estilo, aquele DNA muito típico dos anteriores, do Atom, Heart Mother e do Metal. O Wish You Are Here retoma muito isso daí. Então, The Dark Side of the Moon fica quase que num ponto fora da curva, num limbo, e é um álbum que provavelmente é o álbum do rock erudito que mais vendeu em todos os tempos e continua sendo o mais vendido de todos. Porque é uma unanimidade. Eu não acredito que eu vou ouvir alguém algum dia dizer que The Dark Side of the Moon é ruim. Se você gosta de pop, se você gosta de rock, você vai gostar do The Dark Side of the Moon. Se você gosta do rock erudito, você vai gostar do The Dark Side of the Moon. Se você gosta de heavy metal, você vai gostar do The Dark Side of the Moon. Se você gosta de música pop, você vai gostar do The Dark Side of the Moon. Aquilo ali é unanimidade, gente. É unanimidade. Se tem um disco que é unanimidade, é ele. Porque ele equilibra o rock e o pop de uma maneira impressionante. O Roger Oates simplesmente destruiu isso daí quando gravou esse Redux que ele gravou ano passado. Já botando na capa do disco o olho de um bicho ali, me parece o olho de um cachorro. Eu não sei. E dentro do olho ele bota lá o símbolozinho, o famoso prismazinho com arco-ídeos que está dentro do olho do cachorro. Mas o pior é a experiência melódica e musical que você tem no The Dark Side of the Moon. O Redux. O The Dark Side of the Moon do Roger Oates. E outra coisa que eu estava falando antes que ele prova é que ele é um letrista. Ele é um letrista. Ele é um poeta. Ele é um cara que escreve letra. Então o que ele fez? Ele mudou o andamento de todas as músicas, transformando todas elas numa marcha fúnebre e entupiu de letras. Passou a ter muita letra. Enquanto o The Dark Side of the Moon original era um equilíbrio bem legal entre música e letra, no dele acabou isso. a música é praticamente um pano de fundo, a melodia é um pano de fundo para ele declamar aquelas poesias pessimistas, melancólicas, sofridas, mórbidas dele no The Dark Side of the Moon Redux. Ele realmente reduziu o The Dark Side of the Moon a poeira. Só lamento. Tá bom, gente? Fica aqui a minha opinião. E se você concordou, bota se eu gostei, não concordou, bota se eu não gostei. Faz parte da brincadeira. E nos comentários, me diz se você concorda comigo ou não. Faz parte também disso daí. eu pessoalmente reprovo completamente o The Dark Side of the Moon Redux, reduzido do Roger Waters. Tá bom, gente? Até a próxima.